Fala galera, seja bem-vindo a esse novo vídeo, é a W número 9, tá? Dessa season 31 E como é de costume, eu vou fazer a linha 9, tá? Então, na primeira sexta eu fui mandado com a Tremor Então, aqui eu sempre uso o áudio muito forte Porque ajuda muito pra usar ela Então, demorei muito matar os primeiros dois Aquele Sasquatch e o Weapon X Demorei muito mesmo, mas... Porque eu não ativei suicidas, tá? Eu esqueci que tinha que ativar suicidas nesses nós Então, demorei pra caralho, cara Pra caralho Olha aí A velocidade agora tá em 200%, acho Mesmo assim tá demorando pra caralho Ok Então, essa linha 9 Eu entendo os caras que colocaram esses campeões lá Tipo, a maioria das alianças Eles mandam o rei do crime, né? Pra fazer essas linhas Então, o rei do crime Não é muito bom em contra desse Sasquatch ali Mas ele consegue matar, né? E ele é muito malo pra aquele Weapon X Esse Weapon X pode complicar lá Se você usar o rei do crime, né? Então, eu fui mandado com o Matremor também E a mesma coisa, cara Demorou pra caralho pra conseguir matar esse Weapon X Mas... Consegui Aqui é bem fácil Muito fácil fazer o Weapon X contra o Mor Mas, tipo... Você tem que ter coragem, né? Porque se você... Só esquece Sei lá Você libera seu pesado Ou sei lá Você não faz a esquiva certa Tipo, você viu Ele liberou o pesado dele Mas eu estava... Experto, né? Eu fiquei esperto sempre Toda hora Então... Deu certo pra... Fazer a esquiva do pesado dele Sem problema É um pouco... Devagar, né? Mas... Dá certo Então... Tem que ter coragem Porque se não... Poder levar pra uma cara também, né? Mesmo assim que... A tremor minha... R5, né? É o melhor que tem Agora, na seguinte luta Aí sim... Eu fui mandado com o Gordao O papai O papai, o papai O rei do crime, galera O rei do crime A... Meus companheiros A galera lá Do grupo Colocaram a preluta Do Fantástico, né? Pra reduzir o poder dele E o poder que recebe Então... É bem mais fácil Eu só tenho que ficar esperto de... É... Bater nele Tirar ele pra... É... Os debuts Não sair Entende? Pra ser renovado Então... Foi muito fácil Não teve problema nenhum E a... A preluta do Fantástico Ajudou Ajudou muito Nessa luta Eu tenho que ficar muito esperto A galera da MIBR Eles... Eles vieram E falaram Porra, mano Eu esqueci Eu não sabia Foi erro Dos oficiais Eu falei Tá bem Eles acharam Que eu ia morrer Sei lá Quatro vezes Cinco vezes Sei lá Seis Ou sete Seja, mano Ficar sem... Sem... Items Pra saúde Pra saúde Já era Não acabaram A minha linha Mas... Qual que foi o jeito Que eu joguei Eu joguei Muito devagar Muito... 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 Eu... Usei a minha cabeça Né? A da cima A cabeça da cima Né? É... Porque tipo Se vocês estão vendo Eu tô tentando Não bater muito nele Você viu? Aí Mesmo que eu sei Fazer esquiva Do especial 2 Eu nem tentei Eu tava jogando Muito... Muito... Como que falo? Muito... De menina O jeito do menina, né? Jogando muito... Muito... Muito lixo Mas... Eu não quente morrer Eu já sabia Desde o começo Que essa luta daqui Já ficaria mais Menos difícil Então... Eu sempre Quando eu tinha A oportunidade A apertura Pra bater nele Em bloqueio Eu fez Quando eu conseguia Meu especial 1 Eu tirava ele Quando eu não tinha A fraqueza De debuff Pra sim Eu fazer muito dano Na degeneração E bater também No bloqueio Então Foi muito bem O Gordao Tem uma regeneração Infinita Infinita Por causa dos debuffs Que ele consegue Mas os debuffs Que o Apocalipse Deixa em mim Aí ajuda Pra caralho Cara Eu já bloqueei Muito o tanque dele Eu levei Muito dano Do choque E do sangramento E mesmo assim Cara Eu tô perto Do 100% De vida Olha Olha essa luta Acho que Foi bem controlada Joguei muito bem Nessa luta Eu não Acho que não Consegui Fazer erro Nenhum Joguei muito Lisinho Muito Joga bonito Joga bonito Até parecia O PPBR Mas foi bem Eu não recomendo Essa luta Eu não recomendo Eu já mandaria Sei lá Nebulosa Ou Até o Cosmigo Rider Sei lá Uma Um campeão Que não foi o Gordao Eu fiz mesmo Mas Eu não recomendo Tá Então na seguinte luta Agora sim Agora sim O Magneto Vai receber O sofrimento Que Quando o Gordao Pegar Ou dominar Nossa senhora A luta já foi A luta já foi Cara Olha aí Vocês viram Acabou meu primeiro Dominar E o Magneto Mesmo que eu não tenha Vantage Vantage De classe Mesmo com A desvantagem Nossa senhora Ele morreu Após 40 segundos Muito Muito fácil Essa daí galera Foi a minha Última luta A galera De MIBR Ficou Em choque Porque eu consegui Matar na primeira Aquele apocalipse Mas Foi bem Foi bem Isso Acho que Na próxima Seasons Vou até Ajudar eles Em algumas Coisas Vamos ver Vamos ver Tamo junto Galera Infelizmente Infelizmente Nós Não conseguiu Ter A vitória Nessa Adábil Nossa senhora Que merda Cara Nós Perdeu Por causa De uma Morte Uma Morte Só Nós Acabou Em sete Eles Acabaram Em seis Então Não Deu Certo Mesmo Que Nós Jogou Muito Melhor A duração Da luta Foi Muito Melhor De Nós Que De Eles Eles Pegaram 10.3k Nós 9.4 Então Foi Muito Bem Mas Eles Morreram Só Seis Não Nós Sete Então Não Tem Que Fazer Lá Parabéns Para Eles A galera Da Saz Eles São Uma Aliança Muito Legal Eu Conheço Eles Faz Muito Tempo Mesmo Nakenobi Que Nós Confronta Eles Há muito Tempo Atrás Então Então Sim Não Conseguimos Galera Mas Tomara Que Na Seguinte Ainda Tem Mais 3 AW Nessa Season Vamos Ver Se Nós Conseguimos Mestre Acho Que Dá Mesmo Sei Lá Se Nós Já Estamos Agora Na Mestre Ou Platinum Sei Lá Mas Acho Que Vamos Conseguir Galera Acho Que Se Consegui Ok Então Galera Se Você Curtiu O Vídeo Deixa Se Inscreve Se Gostou E Até Próxima Galera Tô Melhorando Tô Melhorando Você Viu Eu Não Tentei Tentei A Minha Voz Acho Que Tá Melhorando Então Tamo Tamo Junto Tamo Junto Galera Beijo Abraço Pra Todo Mundo Falou